Quarta-feira é dia de games. Fiquem por dentro das últimas notícias do mundo dos jogos. A Microsoft concluiu a histórica aquisição da Activision Blizzard, obtendo o controle de enormes franquias de videogames. Eis a lista dos principais jogos da Activision Blizzard, agora propriedade da Microsoft. A equipe responsável pelo servidor de RPG 5M, de Grand Theft Auto V, emitiu um alerta aos usuários, instruindo-os a abandonar qualquer conteúdo que possa infringir a propriedade intelectual de terceiros. O objetivo é evitar problemas legais com marcas e direitos autorais. A EA Sports lançou o primeiro grande patch pós-lançamento do FC 24 e faz algumas mudanças significativas na jogabilidade. A longa lista de notas do patch está disponível no link da descrição e pode ser traduzido pelo próprio navegador. Roblox teve um ótimo começo no PlayStation. Esta análise vem de Matt Piscatella, diretor executivo e analista líder da Circana. Piscatella informa que Roblox ficou em terceiro lugar em porcentagem de jogadores de PlayStation que jogaram o título pelo menos uma vez, atrás apenas de COD, MW2 e Fortnite. Pete Hines, um dos principais executivos da Bethesda Softworks, anunciou que está se aposentando da empresa. Em comunicado publicado no Tees, antigo Twitter, a Bethesda anunciou a aposentadoria de Hines. Mais tarde, o profissional confirmou a decisão. E é isso para a quarta-feira de games. Se curtiu as novidades e análises, deixe seu like e inscreva-se para mais conteúdo gamer. Até a semana que vem!